Projeto de extensão da Faculdade de Tecnologia da UNB promove palestras e debates sobre segurança em tecnologia da informação. O evento vai ocorrer no dia 21 de julho, das 8 às 18 horas, no auditório Roberto Salmeron, na Faculdade de Tecnologia. A programação vai abordar a lei de proteção de dados e pesquisa em gestão de segurança em TI. A entrada é franca e a inscrição pode ser feita pelo SIGA-A. Para acessar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e fazer a busca na aba Cursos e Eventos Abertos. Haverá certificado para os inscritos que participarem do evento. Este foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação.